Fala aí galera, sabe onde estamos hoje? Estamos aqui em Massada, diante aqui de ruínas de mais de 2 mil anos de idade, local de grande importância para a história do povo judeu. Falei pra vocês que quer ter porrada? Confere aí nesse vídeo. Devagar, devagar, escolha alguma coisa para comer. Mastiga bem, devagar, com paciência, temos meia hora para comer. Todo mundo! Na verdade daqui começa a subida. Cuidado, prestar atenção. Ninguém não passa na minha frente. Já estamos aqui quase no final da subida de Massada. O caminho veio tranquilo, só que agora já está ficando bem claro e a lanterna já não está sendo tão essencial. Ainda assim é um caminho que exige atenção, cuidado, onde pisar, tem muita pedra solta e isso pode ocasionar um acidente. Até agora tudo tranquilo, sem problemas. Vamos embora! E ali dá para ver o mar morto já no final. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Perto alto! Perto alto! Uhuu! Show! Estuvimos muito bem, agora é a finalzinha, agora é o trem. Subindo para onde a gente vem, agora vocês sentiam o que significa conquistar essa montanha. E esse é o motivo que a gente escolheu fazer aqui ao nosso primeiro treino. É isso aí! Agora a gente está aqui em Massada. Vamos a aquecer um pouquinho! Passe! Fiqueira da direita! Hão! Tres! 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 Hão! Nois! Tres! 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 Olhos para os olhos! Olhos para os olhos! O objetivo é que eu vou aprender a se recuperar do impacto. Não tenta fazer força, deixa ele empurrar! Vai! Volta! A mesma coisa eu faço com o lado. Ele vem meu corpo. Agora eu desço com a mão, controla, segura. Ok? A perna e a mão. Eu tenho que tirar ele agora! Bum! Bate! Baca, pa! Vou ver! Mácio cruzando! Todo mundo! Andando! Boa! 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 Ataca ele! Ataca ele! Bata ele! Vai! Eu fiz a defesa errada, concentra! Importante que ele cai primeiro. Ele cai primeiro, está tudo resolvido. Na rua quem cai primeiro não levanta. Lembram-me disso. Não importa que eu fiz a defesa errada. Importante que ele cai primeiro. Você nunca para até lá. Não existe errado. Existe voltar para casa. Eu sinto realizado. Em poucos anos eu volto para cá para dar um pouco de aula aqui nesse lugar que respira diferente. Por favor, deixa eu levar a gente para a bandeira. A gente continua no ponto mais importante na fortaleza de hoje. Muito legal, inesquecível. Treinar aqui em cima é diferente. No fundo a gente fez a mesma coisa que a gente já treina. Mas é totalmente diferente. É outro significado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando tudo que rola aqui no Nado R. Eu falei, aqui tem tiro, teve porrada e aqui tem vlog. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.